Você tem planos de ser candidato a governador no Rio Grande do Norte? Zero. Não tenho plano nenhum a não ser governar a Petrobras hoje. E eu acho que essas coisas são muito importantes, a gente estancar, a gente separar fases da vida. A política tem muitas coisas, muitas fases que vão aparecendo ao longo do período. Eu não sou, originalmente, da política. Entrei à política, fiz política muito na minha juventude. Nessa cadeira aqui sentou uma referência para mim, que era Brizola e Darcy Ribeiro. Trabalhei antes de ir para o Rio Grande do Norte com eles, até na época de estudante, enfim. Tinha muita política no sangue, minha família, parte de pai, era de políticos do Rio Grande do Sul, enfim, toda aquela região ali das missões. Trabalharam com Getúlio, com Jango, com Juscelino, enfim. Então, assim, política eu conheço, mas só fui abraçar política mesmo, entrar para a política no Rio Grande do Norte, quando resolvi migrar para lá 22 anos atrás, trabalhando com petróleo e depois já caindo aí para o lado da energia renovável. E aí me encontrei com esse processo da política, oportunidade de fazer um plano de energia para o Estado, colocar ele em prática, ter hoje o Estado mais importante, a energia eólica onshore, que é a única que existe no Brasil ainda, do Brasil. E isso acabou projetando várias coisas até que eu cheguei ao Senado. E líder da oposição, na época, com o Bolsonaro no governo, enfim, oposição a ele. Eu acho que foi muito importante esse período. O que vai ser futuro da política? Quem decide, para mim, que sou essa pessoa, digamos, neófita em política, quem decide é o técnico. Quem é o técnico para o político? É o partido. Então, o partido também me trouxe, o Partido dos Trabalhadores, o partido ao qual eu me filiei, me trouxe a presidência da Petrobras, sem dúvida nenhuma. Foi compor o grupo do Partido dos Trabalhadores e a chapa do presidente Lula, que eu estou onde eu estou hoje, com muita responsabilidade política também. E é o partido quem vai decidir isso. E o presidente Lula, evidentemente, foi um grande administrador do processo. Então, não é um não. Não foi um não. Isso não foi um não, nem de um não. Não, vai decidir sempre qualquer futuro. Eu, como eu disse, estou dedicado a essa atividade da Petrobras. E acho que o mandato da Petrobras pode coincidir ou pode não coincidir com o mandato do governo. Por que coincidir? O Gabriel, por exemplo, que foi um tremendo presidente também, eu vejo um dos maiores da história da Petrobras, se não o maior, não por ser mais longevo, mas por ter coisas importantes na carreira e na trajetória, ficou vários mandatos. Eu também não estou pedindo isso, não. Eu estou dizendo que tudo pode acontecer. Obrigado, obrigada.